Bom amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer um oxigenador para o nosso lado. Esse daqui é um projeto muito simples e qualquer pessoa consegue fazer. E o mais legal de tudo, utilizando materiais reciclados e gastando quase nada para montar esse projeto. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like e bora para o vídeo. Fazendo uma pesquisa rápida aqui no Mercado Livre, a gente acha vários modelos de sopradores de ar que estão aí variando de R$ 1.000 a R$ 2.000. Esse modelo aqui mesmo, o mais vendido aqui no Mercado Livre, está saindo mais de R$ 1.000. Enquanto o nosso modelo vai sair por R$ 50, nem isso, menos de R$ 50, dependendo do valor que você consegue encontrar aí o seu motorzinho de aspirador de pó. Olhando aqui do lado, a gente tem outro anúncio de um menor que está R$ 330. Só que esse é bem pequeno mesmo, é mais utilizado aí para o aquário, para quem tem aquário. Não tem uma vazão muito grande. Eu vou começar fazendo o furo em um cap de 100mm com uma serra-copa. Para esse projeto, eu vou estar utilizando um motor de aspirador de pó. Esse motor é muito fácil de encontrar, em ferro velho você acha, e eu paguei R$ 20 nesse daqui. Porém, na internet também tem para comprar, é só dar uma pesquisada aí na Shopee, no Mercado Livre tem. A gente vai colar ele no cap, naquele furo que a gente fez, passando bastante cola, para ele ficar bem firme ali no lugar. Enquanto a peça seca, a gente vai fazer uma bolsa em um tubo de 100mm com 20cm. E agora a gente encaixa na nossa redução de 100mm para 50mm. E agora a gente encaixa na nossa redução de 100mm para 50mm. e 110V. No meu caso, é 110V. A gente vai colocar um fio em cada perna do motor. Passar bastante fita isolante. E fazer a mesma coisa com a outra perna do fio. E agora, é só a gente encaixar o nosso cap aqui no tubo. Eu não colei nenhuma dessas conexões, porque se em algum momento o nosso motorzinho queimar ou parar de funcionar, a gente consegue tirar o cap daqui e consertar o nosso compressor. Um defeito bem comum que pode acontecer com esse motor, é acabar o carvão. Ele é um motor escovado, ou seja, ele usa aqui carvões para fazer a ligação do induzido dele. Então com o tempo, conforme o induzido vai girando aqui, ele vai gastando esse carvão. E aí ele vai parar de funcionar do nada. E a única coisa que a gente tem que fazer, é tirar essas presilhas da lateral, e substituir o carvão, ele volta a funcionar de novo. Então o nosso motor, ele não vai estar queimado, ele apenas gastou o carvão. Por esse motivo que a gente não fecha aqui com cola. Mesmo não fechando, não vaza a pressão de ar. O único lugar que eu vou colar mesmo, é aqui no fio, para que não vaze pressão por aqui. E o nosso oxigenador ficou pronto. Agora a gente vai lá no lago, para testar e ver como que ficou. Para mostrar para vocês a força do nosso compressor, eu estou aqui na minha estufa, peguei um tubo de PVC de 50, coloquei aqui na ponta do nosso compressor. Agora eu vou colocar dentro desse balde, e vou ligar na tomada. Vamos ver o que vai acontecer. Galera, chegou até a derrubar aqui o meu celular do tripé. Eu vou filmar um pouquinho mais distante, para a gente poder deixar ele ligado. Se eu deixar ele aqui, do jeito que está, ele vai acabar derrubando o meu celular. Então vou colocar um pouquinho mais longe aqui, e vou ligar para a gente ver. Galera, ficou muito show, muito potente mesmo. Eu não sei dizer a vazão que tem aqui, de pressão de ar, mas é bastante, sai muito ar mesmo. Eu estou aqui na minha caixa, onde fica a solução nutritiva dos meus alfaces. Eu vou testar aqui para vocês verem, como que fica o nosso oxigenador, para oxigenar uma caixa dessa. Fixei o nosso oxigenador aqui em uma tábua, e coloquei dentro do lago. Pessoal, não repara no estado que está o lago, que é por causa desse pé de manga aqui. Agora é a época da manga, que está dando muita flor. Mas logo, eu vou cortar fora esse pé de manga, e reformar meu lago, vou aumentar ele, e aí vai ficar tudo certo. Eu estou quase sem peixe aqui dentro, por isso que a água está assim, suja, e meio verde. O nosso projeto deu muito certo, e ele consegue oxigenar muito bem a água. Ele consegue mexer um lago desse inteiro. Porém, a gente tem aqui duas desvantagens que eu vou falar para vocês agora. Uma delas é a questão do som. O motor acaba fazendo muito barulho. Até mesmo por conta da hélice que trabalha ali dentro, acaba fazendo esse barulho, né? Nem mesmo o motor em si. Mas é uma coisa que a gente pode resolver, colocando esse motor um pouco mais distante do lago, fazendo ali um compartimento, uma casinha, que ele fica isolado e abafa esse som. Não, a gente não precisa deixar ele próximo do lago ali, atrapalhando. E o segundo ponto é que ele esquenta muito. Apesar dele sugar o vento, e esse vento passar pelo motor e refrigerar, ele acaba esquentando demais. Por esse motivo, a gente não pode deixar ele trabalhando o dia inteiro sem pausa. O que eu recomendo? Ligar ele por 15 minutos, parar por 30 minutos, e aí ligar de novo. Dessa forma, ele não vai superaquecer e acabar queimando o motor. Porém, como a quantidade de oxigênio que ele bombeia é bem grande, a gente nem precisa estar deixando ele o dia inteiro funcionando. Até mesmo para poder economizar energia. Fazendo pausas dessa forma, a gente economiza energia e ainda assim poupa o motor do aquecimento. Vou mostrar para vocês agora o consumo. Quantos amperes ele está consumindo? Aqui ele está gastando 4.4 amperes. Isso vai variar muito de acordo com a pressão que ele vai ter que fazer, a profundidade que está alcando. Porém, é esse o consumo que a gente vai ter por hora. Multiplicando por 110 volts, a gente vai ter perto de 500 watts hora. Porém, como a gente não vai deixar ele ligado direto, o consumo vai ser bem menor. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.